Tá afim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO, KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. O Gil Arruda mandou aqui, dizendo aqui, como é pra vocês pautarem a imprensa, pois a entrevista de vocês sempre vira notícias. Abraços e shazam, aguardo o convite pra participar dos dois podcasts. É, você até comentou, né? Isso é pra me dar um orgulho, sim. Pô, é dar um orgulho porque, assim, mano, a gente começou, assim, e aí é da minha época de repórter, assim. Eu começava, tipo, eu jogo, assim, no Google, né? A gente entrevista alguém. Aí eu jogo, assim, fulano charla no Google. Aí eu boto notícias, capas. Aí vem GE, UOL, não sei o quê. Aí eu printo e jogo no grupo, né? Às vezes eu posto até, assim. Mas por quê, cara? Porque é o que eu falei. Cada podcast, e foi algo que foi debatido recentemente com o PodPá, tem a sua forma de fazer, tem lugar pra todo mundo. Sim. No charla é uma entrevista. E não tira descontra... Porque a galera hoje bota assim... Ah, não, mas se for uma entrevista tira descontração. Não. Não. O charla é duas coisas, pô. Sim, vocês são pessoas descontraídas. É, tem papo, tem entrevista que vai... Não tem como você virar pra um técnico e falar... E aí, cara, como é que foi o jogo ontem? Não, vai ser pra cima, vai ser... Até quando o papo é mais resenhado, sai notícia. É. Porque é bastidor de um jogo. É. É uma coisa que não foi contada. Sim. Entrevista tem técnica pra fazer. A gente tá falando de uma entrevista. Então, a gente tá falando de um jornalismo. É. E assim, o que a gente ouviu de pessoas próximas ao Landim, é que ninguém viu... Nunca viu o Landim tão solto igual um charla. Né? Então, tem técnica pra você fazer entrevista. A gente tá falando de jornalismo. Por isso tem uma faculdade. É, mas que vai chegar com a pergunta mestra de cara, uma louça, vai... É. Eu tenho estratégia pra fazer isso. Ele faz o podcast e já dá uma quebrada também, eu acho, né? Também. O cara já... Tem tudo no ambiente. A gente tá na TV. É, mas por exemplo, algo que eu percebi, tá? E aí fica uma dica pra galera aí, se quiser usar e tudo mais. É o seguinte. A gente... Eu tenho um na cabeça. Eu começo antes a falar sobre a vida do cara. Sabe por quê? Tem algumas coisas que eu fui observando. Por exemplo, pega a entrevista tipo o grande círculo da Globo. O cara vai chegar lá, mano, ele não vai te dar uma resposta. Sabe por quê? O grande círculo, como era o... Bola da vez. Bola da vez. Agora tem o da cultura com o político. É o Roda Vivo. Roda Vivo. Por que ele não vai dar uma resposta, mano? Óbvio, o cara é relevante, alguma coisa vai sair na mídia. Mas assim, a entrevista poderia ser melhor. Porque, mano, o formato da parada... O formato da parada é fuzilamento, pô. Quadradinho, né? Não, é fuzilamento ali. O cara no centro da parada... Por isso que a coletiva de time... Porque o cara senta lá... Aí o assessor dele fala assim pra ele, ó... Irmão, eu vou te perguntar disso, disso, daquilo... Tu não responde ou responde assim. O cara fez media training, não sei o quê. Aí o cara senta lá. Coletiva é um aparelhão de fuzilamento. O cara tem a certeza de que todo mundo tá lá e quer fuder ele. Ele fica aqui, 15 malucos, 30 malucos, tá ligado? Fuzilando pergunta na cara do cara. Bota a bunda na parede ali. Já muda o contexto da parada. O podcast é assim. O cara senta lá, é uma conversa, pô. É. Não é um cara com um backdrop atrás. Mano, cara, se eu responder uma merda aqui. Entendeu ou não? O cara já muda daí. Aí uma técnica que eu tenho. A técnica pra deixar o cara à vontade é falar, às vezes, coisas que pra ele são relevantes e pra grande público não no início. Dá uma amaciada no cara. Então assim, mano, como é que foi a tua infância, Brasile? O cara vai falar pra ele aquilo é importante pra caralho. Pra galera que tá ouvindo, não. Do Landim foi isso. Pô, Landim, como é que veio a loucura de ser presidente de Flamengo? O que que tu fazia antes? Tá ligado, né? Exatamente. Ele, pô, você é um cara milionário, bagulho de petróleo e tudo mais. Mas, pô, por que que tu foi... Aí o cara começa a falar da vida dele. O cara começa a entrar. Aí é quase um processo de... Do cara psicologista. O cara falando sobre as memórias. Aí, pô, o jogador falando. Pô, comecei a jogar no time tal, do bairro tal, tá ligado? Quando eu vou perguntar as paradas, o cara já tá, mano. Porque o cara já fez uma reflexão da vida dele, tá ligado? Ele tá solto. E aí o cara já tá solto. Então assim... E tem uma parada. E entrevista isso aí. Por exemplo, ele vai falar. Do Gabigol, ele fala tudo o que aconteceu. Porque ele já tá, mano. Tá ligado? Tá ali. Foi a primeira vez que eu vi ele falando solto, assim, do Gabigol. Claramente, né? Claramente. Tudo que ele falou. Ele falou isso. Jogou tudo na mesa. E tem uma parada também que é assim, o que acontece, por exemplo. Como é difícil trazer quem... Quando o cara tá vinculado ao clube, é mais trabalhoso. Quando rola a demissão... O cara tá demitido. Demitido. E a gente consegue... E aí vai em cima. Que aí é mais fácil. Vamos lidar com o assessor do cara e o cara... E aí... E o cara aceita aí... Mas é o prato cheio. E aconteceu algumas vezes isso. A gente levou o Lutu, claro. O Botafogo... Em cima, né? Dois dias... Mano, eu acho que no ano passado... Pra mim, foi assim... Um parado que jornalisticamente falando... Que eu fiquei mais assim... Caralho. Foi foda, hein? É. A gente trouxe... Aconteceu isso com a gente aqui... Quando a gente trouxe o Oliveira Andrade... Que tinha sido... Porra, mano. Pica. Bombou, velho. Isso é muito bom. Que o cara vai falar, mano. Pra ver se ele saiu da Globo, veio aqui também. Também, eu lembro. É, foi foda.